Opa, tudo bem com você? Chegamos a mais um final de semana, é sábado, dia 16 de setembro de 2023 e no análise de hoje vou te contar uma coisa, famílias nos Estados Unidos nunca estiveram tão ricas, sabia dessa? Não? Então eu te conto. Impulsionada pelo ressurgimento do mercado de ações e pelo aumento do valor das casas, a riqueza das famílias nos Estados Unidos atingiu um recorde de 154 bilhões e 300 milhões de dólares durante o segundo trimestre deste ano, de acordo com dados federais. A riqueza do consumidor se recuperou agora completamente da recente queda dos preços das ações e das participações imobiliárias provocada pela inflação. A riqueza líquida das famílias e das organizações sem fins lucrativos aumentou 5 trilhões e 500 bilhões de dólares ou 4% entre o final de março e o final de junho. Mostrando assim dados que mostram, aliás, o Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos, divulgados há uma semana, na última sexta-feira. Isso acompanha um aumento de 3 trilhões de dólares durante os primeiros 3 meses do ano. Os dados não estão ajustados pela inflação. O aumento na riqueza foi impulsionado principalmente por um aumento no valor dos investimentos dos americanos no mercado de ações que cresceu 2 trilhões e 600 bilhões de dólares durante o trimestre. As participações imobiliárias, incluindo o valor das casas, aumentaram em dólares algo em torno de 2 trilhões e 500 bilhões de dólares. A riqueza das famílias está agora em cerca de 2 trilhões de dólares acima do recorde anterior, que era de 152 trilhões de dólares estabelecido no ano de 2022, o que deverá proporcionar aos consumidores um respiro para enfrentar futuras instabilidades econômicas e um potencial aumento do desemprego. O aumento da inflação levou o Federal Reserve a aumentar as taxas de juros a partir de março do ano passado, de 2022, ao ritmo mais rápido em quatro décadas. Os aumentos nas taxas abalaram os mercados financeiros, esmagando o valor das participações dos acionistas, esfriando o mercado imobiliário e aumentando o espectro de uma recessão. O mercado de ações se recuperou junto com a economia dos Estados Unidos. A Goldman Sachs reduziu recentemente a sua opinião sobre a probabilidade de uma recessão nos Estados Unidos nos próximos 12 meses para apenas 15%, abaixo dos 35% do início deste ano. Há esperanças crescentes de uma aterrissagem suave, onde a inflação seja controlada, mas uma recessão seja evitada. Apesar da melhoria da situação econômica, o público não dá crédito à Casa Branca. Detalhe, surpreendentes 58% da população afirma que as políticas do presidente Joe Biden pioraram as condições econômicas nos Estados Unidos, de acordo com uma sondagem da CNN divulgada na semana passada. Isso representa um aumento de 50% em relação ao outono passado. Da mesma forma, 63% dos eleitores não gostam da forma como o presidente Biden geriu a inflação, de acordo com uma sondagem do Wall Street Journal, publicada na última segunda-feira. Além disso, há sinais de que alguns norte-americanos estão lutando para sobreviver. No momento em que a riqueza atingiu um máximo histórico durante o segundo trimestre, a dívida do cartão de crédito ultrapassou um trilhão de dólares pela primeira vez, revelou também o Federal Reserve de Nova York. A inadimplência de novos cartões de crédito e empréstimos para automóveis ultrapassou os níveis anteriores à Covid com a loja de departamentos Macy's, alertando sobre um aumento do número de clientes que não conseguem efetuar pagamentos com o cartão de crédito. Outro tema que certamente será explorado durante a campanha eleitoral. Lembrando, 58% não dão crédito a Joe Biden nessa história de enriquecimento das famílias, recuperação da economia. 63% dos americanos não aceitaram, aprovaram a maneira como Joe Biden lidou com esta situação, a crise econômica, enfim. E isso certamente também será explorado pela campanha de quem vier pelo partido dos republicanos. Por enquanto, Donald Trump, que lidera, aliás, com larga vantagem, a disputa para a Casa Branca pelos republicanos para o ano que vem. São assuntos que vão somando a pauta também da migração. Pauta que é sucesso nas mãos de Honda Santos, governador da Flórida, que desde o último dia, 1º de julho, com a promulgação da lei, da nova lei a 17 e 18, deu uma chacoalhada nesse sentido e já vem sendo copiado por outros governadores, Estados Unidos afora. Tem uma outra questão, a questão envolvendo, por exemplo, relatos recentes do governador de Nova Iorque dizendo que não aguenta mais lidar com os migrantes que chegam através de ônibus, deslocamentos que são patrocinados pelos governadores republicanos, dizendo o seguinte, olha, eu sou contra isso, se você é a favor, boa sorte. O que mostra uma fragilidade deste sistema para, então, abrigar ilegais dentro dos Estados Unidos. Aumentando também os custos dos Estados, lembrando que a informação também traz que tem americano que não está conseguindo pagar a fatura do cartão de crédito, tem Estado gastando muito com a migração ilegal, tem setores sociais que não estão dando conta, por exemplo, de espaços superlotados, enfim, é tema para a eleição do ano que vem, assim como a economia, que não dá crédito para a sua recuperação à população norte-americana, para Joe Biden, a economia também ser a pauta e a gente vai acompanhar por aqui. Bom, mais uma dica para você. Daniel Toledo é advogado especializado em direito internacional. Da Toledo é advogados associados e sempre traz informação importante para quem acompanha o seu canal, canal Daniel Toledo. Aliás, se você está assistindo agora o nosso análise de notícias internacionais, já deixa o seu joinha, sua inscrição também em nosso canal. E a dica de hoje é a história de uma família brasileira deportada dos Estados Unidos porque a família mentiu na imigração. Dica deste vídeo que está aqui para você com a apresentação e quem conta essa história é Daniel Toledo. Eu volto amanhã com análise de notícias internacionais. Até lá. Tchau. Tchau.